Caio, o melhor jogador que você jogou junto? Eu sempre falo que o mais decisivo, o mais espetacular foi o Romário, porque ganhou uma Copa e enfim. É um cara que eu tive o maior prazer em dividir o ataque do Flamengo, mas o mais completo foi o Miller. E o seu maior adversário no futebol? Um cara que você fala, nossa esse cara joga demais, que você olhava no campo e fala, o que é isso? Cara, boa pergunta, eu peguei o Palmeiras da Parmalat, que naquela época era um timaço. Um cara que você olhou e falou, meu, esse cara joga demais. Pode ser na Itália. Gamarra. Gamarra. É, eu ia falar um zagueiro. Era um zagueiro que marcava de uma maneira muito limpa. Perfeito, seu melhor treinador? Tele Santana. O melhor time que você jogou? São Paulo depois do segundo título mundial. Segue a gente, tamo junto, é nóis.